E aí galera, beleza? Eu sou o Rio Rejo, sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui no meu canal. E vamos continuar aqui com a última parte da gameplay de Mega Man 5 do Nintendinho, tá bom? E já tem logo aí a gente tem que uma certa aqui pra gente recuperar, olha. Aí sim, hein, garoto. Vamos lá. Ok, vamos cair aqui com cuidadinho, né? Isso. Vamos lá. Estamos na fase do Toru Iri, né? Então... Sem perder muito tempo aqui, né? Opa. Olha o tanto de dano que já me tirou esse negócio, já. Boa. Isso. Opa, vida. É que eu vou ter que usar o Rush Jet. Isso. Isso, mais fácil, né? Nossa, nem percebi que eu tava só com uma vida. Isso. Essa parte aqui é um pouquinho complicada. Lembra aquela fase do... Do Dutchman do Mega Man 4. Então, vamos lá. Ok. Olá. Será que eu uso? É, obrigatoriamente tive que usar né, porque meu life tava quase no ultimo Ok, vamo lá Isso, quase hein Oh meu deus Oh meu life onde já tá Oh meu deus 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 É, aqui é a conceitação total. É, eu tenho que usar. Vamos lá. Ai, tive que usar o Master Tank. Que raiva. Bom, vamos para a próxima. É, aqui quase que eu morro. É para compensar os que eu usei, né? É o mínimo. Pelo menos o jogo te beneficia com o Energy Tank. É, aqui eu tenho que ir com calma, né? É isso. Não. Concentração. Ah, sacanagem isso. Será que aqui eu arrisco? É, melhor assim. Olha esse delay, cara. Aí, vida. Será que esse vai ser o primeiro Megami que eu não vou perder e continue? Veremos. Nossa, olha isso, cara. Vida é bom demais para os meus olhos. Esse jogo até aqui está me ajudando bastante, hein? Olha como esse jogo está me ajudando bastante, cara. Vida. Três vidas já. Três vidas já. É, não deu. Melhor morrer do que gastar o Energy Tank, né? Ah, check point. Ótimo. desde o momento. Um monte de tiro, eu acertei esses malditos. E aí, eu acho que não. Tem um monte de tiro. Obrigada, cara. Não acertei essa lá? Ok, vamos descer aqui, e onde a nossa amiguinha gira ataque? Aqui tem um lance que eu vou descer aqui, e onde a nossa amiguinha gira a barata do cara? Ah tá, ela não que eu vou usar, Jiro. É, melhor eu morrer aqui do que... Opa! Opa! Esse meu negócio é abrir e atira. Pronto. Até aqui tá fácil, né? Só que eu preciso recuperar Jiro. Vamo lá. Então a mesma coisa é certa, o jogo te beneficia com o Energy Tank. Agora aqui é Boss Rush, né? Vamo ver, vamo pro Chefs agora. Pronto, foi fácil. Tchau. 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 É, vai na você mesmo. Tchau. 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 Opa! Ai meu Deus! Esse bicho foi sofrido, hein? Opa! 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 Agora vamos pro último! Opa! Tem ajiro! Opa! 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 Agora é só na Buster, né? Pronto! Ok! Life cheio! Opa! 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 Só na Buster ele já era. Isso. Na maneira de matéria, ele é assim. Só nessa tática aqui. Isso. Não deu. Oi. Só mais uma. Só mais uma. Pronto. Minha maneira de matar ele é assim. O ponto fraco dele é o Super Arrow, que é a flechinha. Mas só que a flechinha demora pra atingir ele, então não vale muito a pena. E aqui nesse último chefe vamos usar o nosso amigo Beat. Agora é a última fase. Agora é a última fase. Isso. Vamos ao Recuperador logo. E vamos embora. Ah, apontou o fraco dele a flecha. Toma cuidado que ele te puxa, hein. Pronto. Pronto. Agora vamos ao Beat. Pronto. 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 Me ajuda aí, bitch. Vamos lá, vai. Estamos quase lá. Vamos lá, só mais um pouquinho. Isso aí, bicho. Isso aí, garoto. Muito bem. Bom, galera, mais um final de jogo aí pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Finalizamos Mega Man 5 aí. Foi um jogo assim que eu gostei bastante de fazer aí e frequentemente é um dos meus jogos favoritos. E sem perder continue, né? De preferência. Tudo de bom. É bom quando faz um jogo assim sem perder continue. No máximo que você perde é vida. Mas fazer o jogo assim sem perder continue é tudo de bom. Isso aí. Foi bom demais. Esse jogo aqui é um dos jogos Mega Man mais fáceis assim. Por isso que eu finalizei bem rápido aí, tá? Se for um jogo assim bem rápido mesmo. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Vou ficando por aqui. Dê aquele like, dê aquele joinha, tá certo? Que eu vou precisar, tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e tchau.